Se liga aí gente, bala de canhão de Marcelinho Henrique Jackson Silva, agora é minha pô. Naquele dia me pedi um tempo, meu coração acelerou, como a rocha eu era bem antes de te conhecer, mais brindado que o carro bem caro que eu sempre quis ter. Você tão poderosa mirou bem no meu coração, teu olhar é mais letal que uma bala de canhão, tô me recuperando, fui muito alvejado, quem mandou eu mirar em você estava desarmado. Já tô virando jogo e tô municiado, vai tentar me acertar, vai errar porque agora não sou mais seu alvo, tô me recuperando, fui muito alvejado, quem mandou eu mirar em você estava desarmado. Já tô virando jogo e tô municiado, vai tentar me acertar, vai errar porque agora não sou mais seu alvo, não vou mentir, nada mudou, ainda sou mesmo o cara apaixonado que você deixou.